Oi, gente! Vídeo novo para o nosso canal, estão super curiosos para saber o que a gente tem hoje. Tem coisa boa, só posso dizer que é uma criança, uma criança grande, uma criança bagunceira, mas eu acho que vocês têm que esperar um pouquinho. Dá uma olhadinha, daqui a pouco, o que vai acontecer. Fala a vinheta! Fique atento, tio Carlos, com o que eu vou dizer, nada a ver. O Jard, tira a foto para mim. Ele está tirando, amor. Dá nada. Ele está bem sentado, bebendo água e se averja. Oi, tudo bem? Oi! Oi, 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 oi. E aí, mano? E aí, tio? E aí, sangue? E aí, sangue? Não, nada a ver, nada a ver. Está gravando? Acho que sim, dá nada. E são erros de gravação, né? Erros de gravação. Tudo bem, tia? Eu estou muito feliz de estar aqui. Vou ter você aqui. Eu estou muito feliz. E esse cachorro tomou banho para vir aqui? Não. Não? Não, não deu tempo. Mas ele é limpo, em todos os lugares, menos aqui, porque a mão do criança é suja, você sabe como é. Que feio, hein? É, mas eu lavo toda hora, juro. Estou vendo pelo bichinho da... Está assim? Agora está limpinho. O que a gente está fazendo aqui hoje? Me fala. Ai, eu vim participar de um negócio muito legal, que eu não sei o que que é. O que que é? É uma brincadeira. É um quadro. Eu posso brincar de qualquer coisa com você? Vamos, eu adoro brincadeiras. Vamos. O que você gosta de brincar? Eu vou de brincar de médico. Não, não, está vendo? Estou brincando. Ah, eu gosto de ser enfermeira. Oi. Não. Ah, eu gosto de ser enfermeira. É enfermeira da injeção. Você gosta de tomar injeção? Não, por isso que eu sou enfermeira. É para dar injeção. Não, não é? Tomar, não. Hoje a gente vai brincar da brincadeira do nunca. Eu nunca. Como é com o quê? Eu nunca brinquei da brincadeira do nunca. É, nem eu. Hoje a gente vai brincar da brincadeira do nunca, gente. Imagina o que vai sair daqui. Eu não quero nem pensar. Deixa eu ver suas perguntinhas aqui. Tá. Ai, que medo. Porque eu nunca fiz um monte de coisa. O que, por exemplo, você nunca fez? É difícil. Melhor ir para as perguntas. Melhor ir para as perguntas. É melhor, mas as perguntas são pesadas, tá? Eu não, tá. Tá. Pesada? Pesada. Pesada igual aquele tio ali. Igual aquele tio ali. Posso começar? Pode, pode. Tá preparada? Respira muito. Vê os trambores. Os trambores. Vamos lá. Nina, eu nunca dormi onde não devia e acordei assustada. Eu já. Já? Eu já. Eu já dormi, eu já dormi no jardim da piscina, sabia? Porque estava uma noite tão linda. Aí a minha mãe dormiu, eu falei, ah, vou perto da piscina, na praia. Aí eu amanheci com uns bichos andando e correndo do lado do jardim. Aí eu gritei e subi, aí minha mãe acordou, aí eu tomei café e dormi de novo. E não levou bronca? Levei. Muita. Ah, imaginei mesmo. Levei. Os bichos, por acaso, eram caranguejos? Não, era aquele saruel. Meu Deus, é horrível o saruel. É horrível. É um rato desse tamanho. É tipo um ratão mesmo. Deixa eu ver, eu... Você já, tia? Eu já. Já? Eu já. Uma vez a gente estava viajando e não tinha lugar para dormir de jeito nenhum. De jeito nenhum de lugar. Aí, miniaturamente, de repente, apareceu um motel e a gente teve que dormir nesse hotel. Muito estranho. Eu, meu marido, claro. Deu nada a ver. Deu nada a ver. Tipo, sabe um motel... Mas era um lugar bonito na beira da praia e tudo mais. Foi até que parecia meio mágico. Ah, foi até românticozinho, né? Foi românticozinho. Eu nunca gastei muito dinheiro com uma coisa inútil. Você já? Ah, coitada da minha mãe. Se eu falar que nunca, ela vai falar que é mentira. Então, eu já. Eu já gastei com coisas que não serviam para nada. Até hoje, eu nem sei onde que estão as coisas que não serviam para nada, porque não serviam para nada, né? Não, mas já. É que eu, tanta coisa que eu já gastei dinheiro para nada, isso é feio, viu, gente? Tem que gastar dinheiro. Na verdade, tem que economizar dinheiro, porque quem economiza, sempre tem. Né? Tem uma viagenzinha vindo por aí, né? Exatamente. Agora, eu já, gente. Uma água carésima. Uma água de 15 reais. Olha, eu fiquei com remorso depois, sabe? Não, não. Acabou até a sede, né? Acabou a sede, porque eu tomei água, né? Ai, não. Acabou até a sede, né? Aí, eu tomei água. Mas, ei, né? Essas coisas acontecem um lápis na vida da gente. Ah, mas eu não sei. Mas é o futuro, viu? Porque a água, ó. A água tá em restinção. Tá ficando em restinção. Eu não vou falar. Se você for de água, eu tenho lá em casa. Tem uma vez. Você guardou essa? Guardei. Guardei a garrafa, né? Ela já virou. Uma vez aconteceu uma situação muito engraçada. Tava em escassez de água, né? No mundo tava. Todo mundo racionando água, guardando água, tudo isso que. Aí, a minha funcionária ligou pra mim e falou assim, Silvia, acabou a água. Acabou a água. Eu falei, gente. Aí, já pensei, na piscina, peguei. Vou pegar a água, vou ferver, vou colocar nas garrafinhas, porque pelo menos a gente tem ela pra beber. Ela falou, não, acabou a marca da água que você gosta. Ah, não. Foi tenso isso. Imagina, ela ia estar lá na piscina assim, ó. É, botar o perudinho. Não, mas isso aí é ruim, né? Com crollo. Nada a ver. Não pode também. Vamos lá. Fica com você. Essa aqui eu duvido que você nunca. Tá. Vamos ver. Eu nunca soltei um pum debaixo do cobertor. Óbvio. Eu vou até responder debaixo. Nunca, né? Não, mas essa coisa a gente não conta. Eu já, e já, e já, e já debaixo do cobertor, e aí coloquei meu irmão debaixo, prendi ele e saí. Que maldade! É, porque ele sempre me isoprindo, então eu fiz ele. E ele tá onde agora, nesse momento? O meu irmão deve estar jogando videogame agora. Ah, tá. Um beijo. Sobreviveu. É, não morreu. Vamos lá. Eu nunca... Não. Isso você não pode falar, eu já, porque criança não pode mentir. Tá. Tá? Por favor. Aham. Eu nunca menti para não sair com amigos. Ah, qual que vai responder? Eu nunca, ah, eu nunca menti para não sair. Eu dei uma desculpinha, mas eu nunca menti. Eu, eu não minto, eu nunca, eu nunca, eu nunca, eu nunca, porque eu falei a verdade, falei, não tô afim, não vou sair, eu tô com dor de cabeça, tô com cólica, tô na PTN, e não... Você já tem PTN? Eu não sei, minha mãe que fala isso. Ah, tá, então ela imitou a mãe. A mãe imita, a mãe imita, a vida imita a arte. É. Eu também, aham, nunca, gente. Nunca. Nunca. Eu sempre adoro sair com vocês, gente. Um beijo, meus amigos. Ah, vamos sair com vocês. Ai, Jesus. Não tem um, eu mais ou menos? Ah, ah, eu nunca. Deixa eu ver. Eu nunca, eu nunca. Eu nunca falei no telefone fazendo o número... Ai, eu também nunca, eu nunca, eu nunca, sabe por quê? Tá igual, tá igual. Vai que, né, a pessoa tá lá do outro lado. Escuta, um barulho que não tem que escutar, é feio. Eu acho feio isso. Que nome. Eu acho feio, né? E o cheiro também, né? A pessoa não vai ouvir, né? O cheiro a pessoa não vai ouvir, não vai ouvir o cheiro, nada a ver. Criança é muito autêntica por causa disso, né? Vamos lá. Vamos lá, próxima Duvido que você tenha feito isso Porque você é criança, você deve gostar das coisas que você ganha, né? Eu gosto Eu gosto também De tudo, tudo É, o mesmo? Eu nunca repassei um presente Eu nunca Eu nunca Eu nunca Sabe por quê? Porque a pessoa, por mais que eu não goste A pessoa deu com carinho Ou será que ela tava repassando de outra pessoa também, né? Pode ser também, né? Mas eu nunca, porque eu acho fofo Mesmo que eu não goste, eu guardo Na verdade, não é que eu repassei Ah, mas também Eu troquei Não, eu acho que eu já Sabe por quê? Porque tava lá Eu nem lembrava de quem que era mesmo Falaram, ai que lindo, tá no pacote Ai, que feio Isso foi eu que te dei Não, então eu nunca Eu nunca fiz isso Mas isso não foi eu que te dei também Ah, então eu acho que eu já Não, eu não Bom que é assim, né? Eu já Eu nunca Eu já Eu também, ó Eu vou pular essa E vamos pra próxima Vamos Eu nunca peguei roupa emprestada Ai, eu já Pegam de mim Eu pego também A Linhaz A Linhaz Se você quiser emprestar pra minha mãe Ela vai adorar Porque ela não tem permuta Ela não tem permuta Todo mundo tem permuta Menos minha mãe Nós também Vamos dar uma pergunta pra ela Vamos, vamos O que sua mãe gosta? Ela gosta de roupas coloridas Coloridas, muito bem A gente vai lá naquelas lojas de criancinha Ela gosta, né? Então a gente vai lá pegar roupa pra mãe da Nina Gente, fiquem preparados Que a gente tá chegando aí pra pegar roupa de vocês E vocês têm roupas coloridas É, de graça Ah, se você falar eu já Eu vou ficar muito brava com você Tá Eu nunca cabulei aula Eu nunca Porque a minha escola Eles me acham em todos os lugares Eles me acham Onde eu vou Eles me acham Os pedelos do escorredor Sempre eu quero ir no banheiro Nem no banheiro eles deixam A aula ficou encabulada na aula, né? Mas eu, eu já tomei Eu já Ah, quem nunca teve uma tosizinha? Quem nunca Ah, não, nunca Eu nunca Nunca Mãe, nunca Juro Ufa Salvei sua pele, Nina Nunca Eu já Eu já A aula de faculdade Ah, é aquela coisa É realmente como você diz Ah, é o mais adulto que faz isso, né? É o mais adulto que faz isso Criança não pode faltar a aula Não dá Crianças, vocês não podem cabular a aula A aula é muito importante Pensa que, ai, a última aula do dia Vai ter matéria que vai cair na prova Então, por favor É aquela aula que você faltar Que vai cair na prova Exatamente Que o professor vai marcar você E sabe o que ele vai fazer Vai dar todas as questões da prova Só daquela aula Aí, o que vai acontecer com você, ó Zerinho Zero Notas boas na escola, por acaso? Sim, todas Muito bem Gosto de crianças que estudam E essa aqui, vamos ver Você falou pra mim que você era rica, certo? Rica Rica, rica, rica Eu sou rica E aquela sua tia lá Aquela sua tia Narcisa A tia Narcisa Ela é milionária Ela é milionária Ela é milionária Não vai lá Essa câmera que eu te colar O tempo todo? Você olha pra onde você quiser Quer olhar pro teto também Olha só os quadros Que bonita, Nina Olha o seu do Santos Ele é muito lindo, né? Você é parente dele, né? Eu sou parente dele Não posso falar qual o grau De intimidade que a gente tem Mas eu sou parente dele Tá bom É parente dos quinto Dos quinto grau, sabe? Sem nada a ver Não é não Ela é amiga Amiga Só amiguinha, né? Eu só posso fazer a última Penúltima Penúltima não Ah, não Eu nunca fiquei devendo pra ninguém Não, eu também não Não, eu nunca Não Não, eu tô devendo pra Thaís Não é a Thaís? A Thaís Eu comprei A Thaís Madeira Eu comprei Ela é marcadora Da pátia patroa, né? Ela traz umas coisinhas na bolsa, né? Pra vender Desde o ano passado Isso é sério Mas sabia que ela não vende pra mim, tá? Ela não vende pra mim Porque ela não vende, o povo tem vergonha de mim Não sei por quê Não sei qual é o problema Menina babada Ela traz cada coisa Nossa É tudo preço baratinho Mas coisa pra criança? Coisa pra criança, pra adulto Tem coisinhas, pijaminhas E por que você não vende pra mim, Thaís? Ridículo, Thaís? Por que você não vende pra mim? Ah, deve ser assim, né? Dá o telefone dela, hein? Não sei Não, 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 não É, melhor não Thaís, ó Ó, o canal aqui, hein? O canal da Tia Silvia Agora todo mundo vai saber Que você não vende pra mim E vende pra ela Tem alguma coisa errada Na sua mercadoria, hein? Thaís, eu vou atrás É, Thaís Eu vou te pagar, juro Agora, última pergunta Eu vou até guardar minha plaquinha Vamos lá Vai guardar a sua também? Ai, vamos ver Eu nunca briguei com... Dã, dã, dã Com quem que será que eu nunca briguei? Deixa eu ver Dizem que eu sou brava Você acha que eu sou brava? Quando eu te conheci, eu achei que era Mas aí não era Não Você é uma fofa É verdade Eu tinha um pouco de... Eu falava assim Ah, eu nunca... Aquele dia que a gente foi gravar juntas, né? É, lembra que eu te falei? Eu falei assim Não, sei lá Será que ela vai ficar brava? Lembra que eu te assustei? Eu entrei na... Mas eu passei... Você passou um susto comigo agora há pouco, né? Eu passei... Ah, é verdade É Aí falaram assim A gente foi embaçando A gente foi embaçando pra entrar A Larcisa, que não parava quieta Aí falaram Você tem que ser com a sua tia Cancelou a gravação A Silvinha passou mal Tá lá no ambulatório Juro Eu fiquei... Acho que não foi super nada Eu juro que eu falei Mas é pressão É, sério Aí eu entrei na sala Ela falou Aguarda aqui Na hora que eu entrei na sala Ela tava lá De... De... De roupão Ela Bum Nossa, que susto Que susto Tá vendo? Você me deu um susto Eu te dei olho Tá? Mas não Viu? Como também ser ser criancinha Quando eu quero Qual era a pergunta? Qual era a pergunta? Vamos para os comerciais? A gente pode ir Vamos, né? Vamos para os comerciais? Vamos para os comerciais Bom dia e companhia De segunda a sexta Dez e meia da manhã Aqui no SBT Eu nunca briguei com uma pessoa famosa Pronto, falei Eu nunca Já brigaram comigo Mas eu nunca briguei Eu nem se liguei Que tava brigando comigo Eu nem me liguei Que era comigo Mas eu continuo amando A pessoa do mesmo jeito Vou te contar com quem que eu briguei Eu vou te contar Com quem que eu briguei Você vai falar em rede nacional? Em rede nacional Que é suspensio? Tá andando Eu já briguei com o Silvio Santos Que floreçada é essa? Miga, eu sou louca Você tá louca Você pode ser admitida Mas não Sabe o que eu vou te contar? Por quê? Porque eu era diretora dele Então às vezes eu tinha que dar umas broncas nele Ai que tudo, né? Ai que ruim, né? Da bronca do Silvio Santos, olha Colar de peixes Não é? É, mas como diretora Como posso falar? Como parente, né? Parente, né? Ele não briga com o pai, né? Ele não briga, não vem nem da bronca Imagina, Deus me livre Então eu só briguei dele como diretora Ele me respeitou E ele agradeceu, né? Então foi só com esse artista, gente Ah, só Só Eu queria brigar com a pessoazinha Só pra eu falar Com o Tio Carlos Com o Tio Carlos também Nunca briguei, nunca Ele é tão bonzinho Nunca Por favor, por favor O Tio Carlos ele é fofo Porque eu não tenho lugar pra você aqui No meu canal É, só hoje Por favor Então você não pode brigar com ele Eu não vou brigar com ele, não Nem você briga comigo Ele tá casando Ele nem tá lembrando De brigar comigo Ele vai casar de novo Ele tá feliz Ele não vai brigar com ninguém Mas não é boa, né? Tá muito boa Você vai ser dama de honra? Ele não chamou Vai ser pra outra história Também? Um beijo E ó Não 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 esqueça de compartilhar É Compartilhar Dá like É muito importante Que a pessoa já dê like Lá no vídeo Porque isso é importante Dá like E se inscreve no canal, né Tia? Claro, por favor Compartilhem também Com os amigos Jame pra assistir esse vídeo Porque eu vou Incrível Fofo E ela foi bem sincera Eu fui Eu tenho certeza disso Eu também Eu também É Um beijo Obrigada Ah, eu posso voltar outro dia? Posso dar um beijo no seu cachorro? Pode Você vai ficar encarnida Meu Deus É É jiquiti Eu passei jiquiti nele Pra ficar cheiroso Cheirinho bom Tem que passar o meu perfume agora Mas isso é pra uma outra história também Gente Beijo Tchau Eu vou ganhar jiquiti? Um dia, né?